Cheguei nas fontes termais, aqui tá de boa. Uma hora eu chego. Ei, ficou escuro? Aqui ficou legal, não. Ei, coisas ruins acontecem nas fontes termais, não acontece? Mara Luísa... Tu lembra de um cara que é bem pequenininho, que parece um duende? Tu lembra dele? João. De um cara pequeno que... O que foi? Vamos sair das fontes termais, vamos procurar outro lugar. Fala com ela que você tem alguma missão. Vou falar com ela. Ela falou alguma coisa importante? Não, não falou nada não. Então, vamos procurar outro caminho aqui. Ei, mas tu lembra... Ela falou alguma coisa, peraí, peraí. Não, falou não, falou não, falou não. Tá bom, tá bom, então vamos seguir. Tu falou o que, Pedro? Tu viu que eu tava na situação, por isso que eu não respondi, né? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti